Fenda do Biquíni Oh, já tá chegando a hora Felicidade agora O vento frio e a neve cai Quase já é nadal Eu sei que o papai noel, noel, noel Não tira os seus olhinhos de mim E pulo de alegria, pois não tira os seus olhinhos de mim Minha iluminação é no meu abacaxi Lalalalalalalalali Eu sei que o papai noel, noel Não tira os seus olhinhos de mim Oi, Lula Molusco, o que está fazendo? Pendurando umas luzinhas Um presente pro noel Vai embora Tudo bem Papai noel, noel, noel Não tira os seus olhinhos de mim E tudo que eu faço Ele vê um olho pra mim E o outro pra você Oh, o que é isso? Uma armadilha Uma armadilha pro papai noel Oh, com guloseimas de natal de isca Ei, um biscoito! Malte de lixo Pai noel, noel, tem o seu olho em mim Tudo que eu faço Ele vê todo plano que chega ao fim Até que é divertido Ele está de olho em mim Está bem anotado Com sua própria mão Pois a minha meia Está cheia de carvão! Tchau, tchau! 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 Obrigado.